Salve rapaziada! Tem peixe, tem peixe na linha! Vamos lá, vamos lá! Salve rapaziada! Olha o Miguel aí! O Miguel está pescando galera! Olha o peixe que ele pegou aí! Esse é o primeiro! A gente está só arrumando as varas aqui ainda! Olha lá! Meire está por ali e a gente está jogando duro! Vai vir mais galera! Deu peixe galera! Deu peixe! Quem está puxando aqui é Meire! Foi o peixe ou foi o peixe? Tem peixe! Tem peixe! Olha aí galera! Olha ela aí! O peixe está puxando! Dois Miguel! Salve rapaziada! Olha aí galera! Olha aí! Olha aí galera! Olha ele puxando aí! Pescaria boa galera! Vem dois galera! Olha aí! Olha o outro aí! Olha! Foi doble galera! Pescaria boa galera! Vem dois! Tudo pequeno galera! Tudo pequeno! Mas vem dois! É diversão garantida aqui! É diversão galera! Olha aí! Olha aí! Olha a galera aí! Olha a galera aí! Deu peixe galera! Deu peixe! Deu peixe! Ih galera! Esse volta! Esse volta! E aí galera! Estão vendo aí! Estão vendo aí o peixe! Esse vai voltar para o mar galera! É muito pequenininho, viu? Esse volta, vamos lá Salve, rapaziada Aí, ó, tá dando peixe pequeno Aqui, velho, aqui a gente tá precisando da mãe dele Mas a mãe não vem, enquanto a mãe não vem, a gente pegou ele aí Esse aqui vai voltar pra água, viu, galera? Vai voltar, né, Miguel? É o bagno, esse aí vai Tá pequeno, galera, esse aí volta aí, viu? Linha na água A maré Tá boa E vamos ver se sai peixe aí Tem mais uma galera pescando ali, ó Tem mais uma galera pescando Tá vendo aí? Mais uns brawda ali pescando Tem outros cá também, ó E a gente tá aqui na espera aqui Vamos ver se dá peixe Deu peixe, galera, deu peixe Vou matar pra peixe, galera Vou matar pra peixe, galera Mais um, galera Filhotinho Tá filhotinho aí, galera, ó Olha o tamanho do peixe que tá dando aí, ó Olha aí, ó Tamanho do peixe, ó Aí, galera, agora armei aí, ó Dei meu mulinete pra Miguel e peguei o dele, ó O mulinete dele aí Uma arena 4 mil Tamo aqui esperando o peixe Ó, o peixe agora demorou O peixe agora demorou Parece que... Mas o peixe tá esquematizando pra... Daqui a pouco pegar, pô Daqui a pouco pega, olha aí, galera Segundo o Miguel, daqui a pouco pega o peixe, viu, galera Daqui a pouco... E aí, galera, olha a paisagem aí, é essa, ó Já tinham passando e a gente pescando Salve, rapaziada Olha o Miguel aí, olha o Miguel Olha o Miguel Miguel, velho pescador experiente Isso aqui dá pra completar, viu Vai completar, galera Aí, olha aí, ó Tá dando peixe, galera Vai dar peixe, vai dar peixe É nóis Vamos lá, galera Olha aí, ó O Miguel tá feliz da vida aí agora, galera O Miguel tá feliz, ó Salve, rapaziada O homem tá com sorte Olha aí, ó Os brother aqui de conquista Tá com a vara ali também Aí, galera, ó Miguel, esse vai soltar? Não, esse aí é pra canela, pô As varas tão aqui na água, galera Só falta o grande peixe, galera Só falta o grande peixe chegar aí, viu Peixinho pequeno A gente se divertiu bastante E agora vamos pra casa A pescaria foi bastante divertida, galera Peixe pequeno A gente fisgando eles ali, soltando Claro E foi bem divertido Foi bem legal Mas, vamos nessa Vamos pra casa Semana que vem a gente Vem brincar de novo, galera E é isso aí Uno, dois, três E aí E aí E aí E aí E aí